Tu deseja sacrifício DJ Fabuloso Só novidade Cardinete Todo sucesso não existe sacrifício Me chamaram do rap cínico Porque na banda provoca o pânico O sucesso necessita sacrifice And this is my sacrifice Do you know? Now I'm not in the dome Não pela imitação nigga isto é dom Pergunto com o Leon Já tenho nas mãos o bilhete de fogo É Angola nigga e eu vou Formar a minha colónia do rap nigga Brevemente estarei lá no tap nigga Sinto isto ocorrer nas minhas veias Tank's most nigga pela força Que me dão nas vias Sei que um dia abrirão-se a porta Um velho me disse Filho secreto é sucesso se comporta Vejo no seu rosto algo que me assusta É algo que Deus te deu isto não custa Quer dizer um dia terás coroa Não é fácil não Luto porque não será à toa Todos que vêm lá no topo saíram de baixo E agora sobrevivo de engaixo Por isso um gajo sempre é batalho Este é o meu caminho Mesmo que seja longo Não levo atalho Me chamaram de otário Posso superar o amor não pelo salário Além de ser um músico também tenho profissão Educar, criticar, aconselhar e entender É a minha missão Despertando deste momento Quero deixar tudo bem claro Todos que é movimento Aqui não há pão para maluco Maluca quem trambuco Não quero bucupu Nada vem à toa É preciso sacrifício Nada vem à toa É preciso sacrifício Meu irmão Vai à luta Meu irmão Não cansa Meu irmão Vai à luta Meu irmão Não cansa Respeta e valoriza o que se dá pão Nesta vida é nada que vem em vão Não vou desperdiçar nem maluco não faz isso Sempre vou trabalhar duro nisso Não confundam Transformei o esforço em vício Para dar meu melhor sacrifício A vida me fustiga já A gente que me castiga pa Odeando a minha vida luxuosa Lutei tanto para ter esta life gostoso Me riam quando andei sujo e esfarbado Até me deram vários nomes do tipo atrapalhado Go to the fight to achieve like students life If you don't fight for life You will speak a ill of other Fight for your life You will reach my brother Se lutar vais vencer E onde andares no maserate Não será um melancre Não se compare Cada um em um somos diferentes Cada pessoa alcança a sua riqueza De forma diferente Depois de tanto sofrimento Finalmente Sou admirado com toda gente Nada vem a toa É preciso sacrifício Nada vem a toa É preciso sacrifício Meu irmão Vai a luta Meu irmão Não cansa de Meu irmão Vai a luta Meu irmão Não cansa de Nada vem a toa É preciso sacrifício Nada vem a toa Nada vem a toa É preciso sacrifício Meu irmão Vai a luta Meu irmão Não cansa de Meu irmão Vai a luta Meu irmão Não cansa de Vai a luta Meu irmão O que é isso?